Obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Marco António Costa. Eu tenho alguma dificuldade em ouvi-lo acusar partidos de oportunismo, porque penso que todos os portugueses, e espero que o Sr. Deputado também se recorde, das palavras que o Sr. Deputado disse a quando do Acordo de Consortação Social. O que o Sr. Deputado disse foi que a posição do PSD era diferente da do Bloco na matéria em que o Sr. Deputado entendia que a medida da redução da TSU devia ser alargada. O Sr. Deputado não pode vir agora aqui rasgar as vestes de que o PSD luta contra os baixos salários, podemos ter essa discussão, neste campo não é certamente, ou então é o Sr. Deputado tem que explicar porque é que defende uma posição e o seu contrário. São ambas públicas, mas essa contradição é sua e cabe-lhe assim esclarecê-la. Sobre a questão do IRC, o Sr. Deputado disse aqui que baixaram o IRC e a receita subiu. Sr. Deputado, quem pagou a receita da descida de IRC foi este Governo no ano de 2016, porque como bem sabe, os pagamentos por conta são feitos, os senhores fizeram com a taxa anterior e quem pagou a redução da taxa, a redução da taxa feita em 2015 foi o Governo do Partido Socialista em 2016. E pode ter a certeza, Sr. Deputado, que apesar das dificuldades causadas pelo seu Governo, ainda assim tivemos resultados orçamentais francamente melhores que o Sr. Partido. Sobre o investimento, o Sr. Deputado afirma aqui que o IRC causou o aumento do investimento e que é fundamental para a confiança das empresas e que foi o abandono da descida de IRC que levou à queda do investimento. Sr. Deputado, eu discordo de si, mas sabe quem é que também discorda de si? São os 4 mil empresários que pertencem a uma bolsa de inquéritos que são publicados de 6 em 6 meses há vários anos pelo INE e que constitui o principal relatório sobre as intenções do setor empresarial em nome de quem o Sr. Deputado diz aqui falar e que dizem o oposto que o Sr. Deputado. Eu vou-lhe dar os números. As empresas, os 4 mil, as 4 mil empresas que são inquiridas pelo INE, disseram em outubro de 2015 que o investimento em 2016 ia subir 3%. E esse inquérito foi feito novamente em julho já de 2016. Segundo a teoria do Sr. Deputado, o que estes empresários deviam ter dito em julho era revisto o investimento em baixo por causa da tal quebra de confiança que o Sr. Deputado alega e deviam ter dito que agora que já não há IRC, já não podemos investir e o investimento vai cair. Curiosamente, os empresários não disseram isso. Sabe o que é que os empresários disseram, Sr. Deputado? Estes 4 mil empresários que respondem ao inquérito de conjuntura do INE, que é o principal relatório sobre o investimento empresarial do país há vários anos, o que dizem é que o investimento empresarial caiu em 2015 e o investimento empresarial em 2016 é revisto em alta dos 3% que esses empresários diziam que iam fazer em outubro de 2015 para 6% que disseram em julho de 2016. E a pergunta é muito simples, Sr. Deputado. O Sr. Deputado pode estar convicto de que, de facto, o IRC é fundamental para o aumento do investimento. Mas quando olhamos para os números em detalhe, sabemos que foi a construção em 2015, foi o investimento público, mas que o investimento empresarial, o tal que depende da confiança, teve o melhor comportamento em 2016 do que em 2015. E, portanto, a única pergunta que eu lhe tenho a fazer, Sr. Deputado, é como?